De novo, Nordeste, isso já não há o que se discutir. Nordeste é a região mais perigosa do Brasil, né? Segundo, essa lista aqui não é algo que estamos a tirar da cabeça. Porque em 10 estados, 5, já são do Nordeste. E a possibilidade de vir mais outra. Nordeste e criminalidade é monte de se abraçar. E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal 2x1. Eu sou Edson Bento. Olá, pessoal. Beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês todos sejam muito bem. De saúde. Aqui fala Felipe Herculano. Bom, hoje vamos reagir, vamos descobrir um pouco o Brasil. Vamos aqui juntos conhecermos os 10 estados mais perigosos do Brasil. Essa é uma lista atualizada, né? De 2022. Então, para quem não sabia, vai poder saber aqui conosco. E muitos dizem que Rio de Janeiro é o estado mais perigoso do Brasil. Vamos poder ver aqui se é verdade ou não. Em 10º lugar temos o Maranhão, do Nordeste. Um 6.8 homicídios em cada 100 mil habitantes. Uma cidade muito luminária de noite. Muito bom. Uau, praia linda. Ok, o Sano, se gostou. Um 5.7 homicídios em cada um. Um 6.7 homicídios em cada um. Um 6.7 homicídios em cada um. Oitavo, paraíba, nordeste da minha. Os dois. Nada assim, milhafidade. Já são dois, já são do nordeste. Será que é muito perigoso o nordeste? Muito bonito, eu peço. Nossa, a gente pula muito bem, né? Tá bom. O Rio Grande do Norte, é o terceiro, está em sétimo lugar e já é o terceiro estado do nordeste. Nordeste, nordeste, nordeste. E subiu muito. 22,5 em cada mil habitantes. Cem mil habitantes, né? Esse é muito bom. Não é muito freio. Desafards, não é muito fraco. Desafários, desafários. Morais. Morais, mano. Randeiro de ropa. Mas no comodão, suau. Não é muito muito tempo. Conf Разום, sim. during comandat Fredrico Frente. Agora é o tempo. Bahia! Quinto lugar, Bahia Nordeste. Então, isso já está mais claro que o Nordeste é a região mais perigosa do Brasil. Já é o quarto estado. Tchau, tchau. Em quarto lugar, Pernambuco. De novo, Nordeste. Não há o que se discutir. Nordeste é a região mais perigosa do Brasil. Segundo, essa lista aqui não é algo que está me retirando a cabeça. Porque em dez estados... Cinco. Cinco, já são do Nordeste. É a possibilidade de vir mais outra. Sim. Nordeste é criminalidade. É muito desabraçado. 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 Então, a papá. É muito desabraçado. ... Seguim o nosso site! Banda sempre rapidante! E! Vamos ver como viel . Seara, seara é o segundo lugar, Jurgeste, novo. Será que o primeiro é o Rio de Janeiro, em primeiro lugar, o Amazonas, o Norte. Mas a mídia sempre diz que o Rio de Janeiro é o lado mais perigoso do Brasil. Ou será que é a cidade do Rio de Janeiro que é mais perigosa e não o estado? Talvez. Porque aqui não apareceu o Rio de Janeiro como um dos estados mais perigosos do Brasil, mas talvez seja a cidade. 36.8 em cada 100 mil habitantes. Bom pessoal, eu esperava o Rio de Janeiro como um dos estados mais perigosos do Brasil, pelo que a mídia diz sempre. Sim. Mas está aqui nem um, nem, nem, nem décimo. Não está, nem o DPD não está. Talvez seja a cidade que seja perigosa, não o estado. É isso aí pessoal, para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Para você que nos acompanha, ainda não se inscreva no canal, por favor. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Não se esqueça de seguir também as nossas redes sociais, que vão aparecer logo na descrição. E pessoal, é nóis. É nóis.